Olá, está no ar mais um Pensando o Bem. O tema de hoje é Campanha da Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal, como itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social. A Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida é o tema para a quaresma em 2017. O lema é inspirado no livro do Gênesis 2.15, Cultivar e Guardar a Criação. A Campanha tem como objetivo geral cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dor de Deus e promover as relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. Bioma quer dizer vida. Um boom é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação é similar e contínua, cujo clima é mais ou menos uniforme e cuja formação tem uma história comum, como é extraordinária a beleza e a diversidade da natureza do Brasil. E para aprofundar conosco o tema da Campanha da Fraternidade de 2017, nós convidamos o Coordenador de Pastoral da Arquidiocese, Monsenhor Cid. Muito bem-vindo, Monsenhor Pensando o Bem. E o Professor Fernando Maia, que é mestre também em meio ambiente. Professor Fernando, muito bem-vindo ao Pensando o Bem. Obrigado, professor Fernando. Bem-vindo, Cid, professor Fernando. E a minha primeira questão é para o Monsenhor Cid. Não é a primeira vez que a Igreja, no Brasil, através da Campanha da Fraternidade, lança temáticas ligadas ao meio ambiente. É, isso é verdade. Já há vários anos, esse tema relacionado à ecologia vem sendo tratado. Na Campanha da Fraternidade, foi em 1979, quando se falava desse lema, preserve o que é de todos, por um mundo mais humano. E a partir daí, sempre apareceram esses temas ligados à questão da água, da terra, por exemplo, em 86, Fraternidade e Terra, com esse lema, Terra de Deus, Terra de Irmãos. Em 2004, Fraternidade e Água, Água Fonte de Vida. A gente lembra do tema relacionado à Amazônia, em 2007, a vida e missão deste chão, né, isso foi muito próximo aqui de nós. No ano 2011, Fraternidade e Vida no Planeta, foi um outro tema relacionado a essa questão, e ali já se falava desse cuidado com a criação, né, a criação geme em dores de parto, uma expressão lá da Carta de São Paulo aos Romanos. E no ano passado, novamente, com o tema, a Casa Comum, nossa responsabilidade e essa preocupação da igreja com a questão da poluição. Agora, eu lembro uma coisa aqui que às vezes a gente esquece muito, a gente fala muito em nível da CNBB nacional, como a gente diz. Mas a igreja aqui na Amazônia, a igreja que está na Amazônia, representada em porções de Ossese, etc., já bem antes, né, dessa preocupação nacional, a igreja aqui já tinha essa preocupação. Eu lembro, um dos primeiros encontros dos chamados, né, do colegiado dos bispos aqui da nossa região, em 1952, né, essa questão da Amazônia já preocupava os bispos. Antes mesmo do lançamento, né, da chamada Amazônia Legal, né, que foi projeto governamental de 1953, os bispos já se reuniam para, assim, conhecendo a Amazônia como eles conheciam, né, profundamente, então ele já colocava a Amazônia como um grande desafio para pastorais. Isso antes do concílio Vaticano II, antes dessas preocupações que apareceram aí no cenário mundial, né, com a questão amazônica, com essa questão da ecologia, aqui, de fato, né, a igreja na Amazônia, ela já tinha o pé dentro dessa questão. É, nós vamos, inclusive, voltar um pouco à especificidade da Amazônia. Este ano, então, a igreja tem como foco todos os biomas brasileiros. Seria interessante ver um pouco qual é a importância, especificamente, desse tema, que são todos os seis biomas brasileiros, professor. Primeiro, é uma satisfação estar aqui no programa, padre Francisco, monsenhor, mais uma vez nós tratarmos de uma campanha muito interessante, porque ela aborda exatamente essa problemática que nós vivemos, tanto do ponto de vista global, como do ponto de vista local, onde as coisas acontecem. Segundo, tratar de bioma, você não vê referência na Bíblia, mas você trabalha com ele no dia a dia, porque ele tem a ver com os espaços de vivência, de cultura, de evolução das pessoas, e, sobretudo, o envolvimento que trata da vegetação, dos climas, dos solos, que faz com que você possa diferenciar um bioma de outro. Em particular, o nosso bioma Amazônia, ele é responsável por diversos serviços ambientais que vão traduzir regime de chuvas, clima, umidade, para os outros biomas, como o Pampa, a Caatinga, enfim, todos os biomas brasileiros. Então, o bioma, ele é fundamental no dia a dia, no convívio da população. E com uma relação profunda entre o meio ambiente e a vida das pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria só, na verdade, convidar os nossos telespectadores para participar do nosso programa, mandando perguntas aos nossos convidados, através do nosso WhatsApp 8802-3444. Está aparecendo agora na sua tela, 8802-3444. Só uma orientação, que a gente não está recebendo ligações. Você pode enviar mensagem de texto e perguntas e até também sugestão de tema para o Pensando Bem. Esperamos poder contar com muitas manifestações e interagindo, inclusive. Agora, expliquem melhor o significado do termo bioma. Ele congrega exatamente todos os ecossistemas que têm características que são semelhantes do ponto de vista do clima, do solo, da vegetação e das diversas espécies de um determinado local. Então, por exemplo, nós tratamos da Amazônia, nós vamos ver mata serrada, nós vamos ver árvores frondosas, nós vamos ver uma umidade, nós vamos ver todo um processo. Quando você trata de jada caatinga, você tem um outro tipo de vegetação, um outro tipo de espécie, mas tudo está conectado. Então, o bioma, ele não é só a vegetação, ele não é só o solo, não é só o clima. É o existencial, é o fato da cultura. E a vida animal também. É a vida de todos interconectada, tudo demonstrando o espaço de vivência das pessoas. E a vida do ser humano se adequa justamente às características também, não é? A campanha da fraternidade, ela traz essa, digamos, essa discussão exatamente para provocar ou para ajudar a essa inter-relação que existe entre as coisas da natureza, as coisas criadas, o dom de Deus e a realidade humana presente nela. Como dizia alguém, na verdade, cada bioma é uma teia de vida, uma teia de vida partilhada. É onde o ser humano está lá dentro. Ele participa, ele é integrante disso. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente não está falando só da ecologia natureza, a gente está falando de uma ecologia humana e a relação, o equilíbrio que deve existir. A sintonia que tem a ver. Exatamente, deve existir entre todas as realidades que estão aí. É uma sintonia que está sendo tremendamente quebrada ultimamente. os riscos que hoje estão se correndo para esse equilíbrio, esse equilíbrio do meio ambiente em todos os seus aspectos. Isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento que está adotado para esse bioma em particular, que ele não considera a vegetação, não considera o clima, ele não considera os serviços ambientais que o bioma Amazônia pode contribuir e contribui para os diversos outros biomas, inclusive ultrapassando os limites do país. Isso eu considero fundamental. É que essa tomada de consciência de nós, Amazônias, para que a gente possa compreender que é preciso preservar a floresta, é preciso fazer com que esses serviços como o ciclo das águas, como o ciclo do carbono, ele possa funcionar de maneira a garantir que esta vida, que esta vida que é a vida de Deus. Aqui, particularmente, a gente tem conversado sobre isso, Monsenhor, que aqui tem uma espécie, talvez um pequeno exemplo do jardim da criação. E o maior critério para você definir se está bem a criação é como nós estamos tratando desse nosso jardim. E, sem dúvida, realmente nós temos um problema. Bem, aparece algumas perguntas aqui, inclusive Pereira, Pereiro Reginaldo, fizeram a pergunta sobre... Olha aqui, nós queremos saber sobre a situação do lixão de Marituba, que é o Pereiro Reginaldo. Muito obrigado pela participação. Estou pensando bem, que são concomitantemente Bengui e Juruna, moradores desses dois bairros. Muito obrigado pela participação. Qual a relação dessas situações do cotidiano? Aí se fala especificamente, nossos convidados perguntaram sobre o lixão de Marituba. Então, o que isso atinge o nosso bioma, por exemplo? O Papa Francisco, ele tem falado muito na questão global, mas que você pode fazer pequenas ações para que você resolva o problema no nível local. E um dos problemas que já foi tratado na campanha da Fraternidade Ecomênica do ano passado, que é o saneamento básico, ele é fundamental que se resolva, que se enfrente o problema do lixo. Não basta simplesmente você retirar o lixão do Aura para jogar para um outro município sem que se pense no aterro sanitário regularizado, que discuta e dialogue com todos os municípios da região metropolitana e se possa constituir, por exemplo, um consórcio público em que vai haver o destino seja pactuado, seja estabelecido nas câmaras, em uma discussão bem ampla, transparente com a sociedade. Tem tudo a ver exatamente com o que a própria Laudato Si tem tratado sobre isso. Um diálogo para que você possa resolver esses problemas. Obrigado. O que é que isso tudo tem a ver com a igreja, Citi? Tem a ver. Tem tudo a ver. Eu lembro que ano passado, este ano, nós fomos lá exatamente na paróquia Menino Deus, em Marituba, para fazer a formação lá, o estudo sobre o tema da campanha da fraternidade. Ano passado era essa questão da poluição. Essa área do lixão é a paróquia Menino Deus? É, naquela região lá. E foi interessante, praticamente, se eu estava lá e praticamente toda a questão tratada por nós sobre o ver e o julgar, trazia sempre, batia logo, imediatamente com essa questão. Era uma coisa que nem precisava tocar lá. Ele já vinha imediatamente com isso. Essas temáticas não seriam propriamente temáticas religiosas? Aí eu vou provocar um pouco. Por que a igreja se mete nessas coisas? Esse é um... tem alguns problemas que a gente sabe que surge com esse sistema da campanha da fraternidade, até colocando aqui algumas questões que tem colegas nossos que dizem que não tratam da campanha da fraternidade nesse tempo da quaresma. Então, a gente sabe que tem umas dificuldades aí de fundo, de princípio. A quaresma, ela é um tempo específico, liturgicamente, que deve ser bem vivido, celebrado. Mas a igreja aqui, ela vai nos ajudando a tomar consciência de que a quaresma sem um gesto concreto de conversão, de mudança de vida, de penitência, ela não é uma quaresma verdadeiramente vivida que repercuta na vida das pessoas. Então, esse tema da ecologia, o tema, enfim, do ambiente, ele exige hoje, como nos pede o Papa Francisco na Laudato Si, de fato, uma proposta de conversão. Ele exige essa conversão, ele chama de conversão ecológica, uma conversão que realmente nos leve a mudar o pensamento, mudar o coração, ter um olhar diferente sobre as questões que tocam a vida das pessoas e o seu relacionamento com a natureza. Eu lembro que já o Papa Bento XVI, ele, numa mensagem que ele dirigiu aos cristãos, numa mensagem de paz de 2006, ele já tocava nessa questão da relação com Deus, da relação com o ambiente, da relação entre as pessoas, na mensagem de paz que ele falava. E na Caritas em Veritate, ele também falava disso. Então, o que dizer, a questão ecológica, ela não surgiu da noite para o dia na igreja, agora, inventado pelo Papa Francisco, na Laudato Si, mas ela é recorrente e, por isso, um problema de um município, um problema de uma cidade, de uma área metropolitana, ela toca e bate de frente com um problema grave, que é o não tratamento correto de uma coisa que nós produzimos, talvez aqui para nos ajudar a fazer essa comparação com, você falava da criação de Deus como um presente dado às pessoas e o pecado que começou a destruir essa relação. Então, a gente poderia dizer o nosso lixão, o nosso lixo é o grande pecado que atinge a realidade da natureza e atinge lá as pessoas que estão ao redor daquele ambiente sujo, um ambiente pernicioso, um ambiente doentinho e nós vamos tratar de que, então? Só tratar da alma na quaresma? Tem que tratar dessas coisas e, aliás, as pessoas lá, eu não sei se foi motivado evidentemente por esse tema, mas eles diziam que a igreja também tem que tomar posição, a igreja tem que nos ajudar, eles têm associações lá que já trabalham com isso e é lógico que a campanha da fraternidade de uma certa forma apoia, como igreja nós apoiamos também todo esse trabalho realizado. É um pouco a dimensão profética da igreja, de políticas públicas que, infelizmente, há quantos anos nas políticas públicas? Tem um minutinho e meio. Olha, nesse aspecto aí eu acho que está devendo porque me parece que é necessário que você resolva esse problema porque é um item apenas. Falta ainda tratar do problema da água, do problema do esgoto e nós vimos a situação que se encontra com Belém e, em particular, a Namindeu. É a última cidade em termos de saneamento. Então, me parece que nós precisamos enfrentar esse problema e o desafio está exatamente isso, fazer com que as lideranças religiosas, os leigos e leigas compreendam o seu papel e possam, junto com a sociedade, produzir soluções que não são grandiosas, mas soluções que permitam resgatar a dignidade humana. Não, vamos voltar nisso logo no segundo bloco, não é, Francisco? É isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre o tema da campanha da fraternidade. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp 8802-3444. Mas aguarde. Até daqui a pouco. Nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando hoje sobre a campanha da fraternidade Biomas Brasileiro e Defesa da Vida. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp através do 8802-3444. Só uma observação. Você deve enviar mensagem de texto. Não é para ligar para o número. Ok? Vamos então continuar com o nosso bate-papo sobre a campanha da fraternidade. Padre Bruno. O bioma Amazônia, para nós que moramos nesta região, qual a importância desse bioma especificamente para nós, professor Fernando? Ele é importante primeiro porque no bioma Amazônia está exatamente a floresta Amazônica. aquela que permite dois serviços ambientais que são fundamentais. O ciclo das águas que faz com que haja um clima ameno, que faz com que haja um vapor d'água que se transfere para os outros biomas do país e o ciclo do carbono que faz com que haja a vida. Mas ele é mais do que isso. Ele garante que os povos originários e as comunidades tradicionais que são os verdadeiros heróis da resistência e faz com que essa floresta se mantenha em pé os colonos, os ribeirinhos, os indígenas, permita com que você possa ter esse bioma ainda relativamente preservado e que possa, apesar de todas as agressões, apesar de todos os problemas, ainda você poder usufruir desse pequeno espaço do jardim da criação. Então, o bioma amazônico é fundamental para que se possa estabelecer uma existência digna nessa região e para que nós amazônicas possamos nos assumir e cumprir esse papel. Quer dizer que somos responsáveis em preservar esse jardim que Deus deu para nós e que infelizmente está sendo tão massacrado. Preservar e cuidar desse jardim. Preservar e cuidar. Então, Cid, o que tem a ver um tema como este com o plano ou o sonho que Deus teve para a humanidade? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra lá isso muito claro, desde a primeira página do Gênesis até a última página da Bíblia no Apocalipse. Você vai quase que uma linearidade isso é linear está lá transpõe todas as realidades da relação da vontade de Deus que criou tudo isso a realidade do ser humano que está aí colocado dentro desse conjunto de coisas a própria missão do povo de Deus que foi formado para isso para cuidar da obra de Deus e enfim isso tudo está relacionado evidentemente a convivência entre as pessoas e a realidade do pecado que às vezes degradou a relação do ser humano com Deus também atingiu evidentemente a relação do ser humano com a natureza com a criação então nesse sentido você vai tirando da palavra de Deus de fato a proposta de Deus e a atitude que nós devemos ter com ela você pega lá aquele canto de Daniel sobre a criação as criaturas que devem louvar a Deus enfim a gente canta isso todo dia praticamente e o apocalipse finaliza com aquela bela analogia aquele belo simbolismo da árvore da vida que dá fruto todos os dias do ano que não cessa de dar frutos fala da Jerusalém celeste que vai recuperar toda a degradação da convivência humana e da degradação do ambiente da vida criada por Deus enfim e isso repercute também ou repercutiu também na doutrina social da igreja é bom a gente lembrar isso aqui a doutrina social da igreja é essa grande elaboração que a igreja ao longo desses últimos anos ou séculos ela vem tratando ela vem formatando ela vem elaborando para ajudar as pessoas a uma convivência pacífica entre si às vezes um relacionamento que é cheio de conflito e também nesses últimos tempos sobretudo com esses pronunciamentos relacionados a questão ecológica também ali já a gente já encontra o posicionamento da igreja com isso quer dizer a realidade ela está posta a vontade de Deus ela está colocada às vezes a vontade do homem é diferente então precisa chamar o conjunto esse conjunto de pessoas que às vezes degrada nas políticas públicas que não tomam conta direito disso também em nome da sociedade enfim aí vai uma minha pergunta uma minha questão para você é possível viver uma fé ou uma espiritualidade autêntica contribuindo ou permitindo essa degradação do meio ambiente sem dúvida o problema aqui seria esclarecer o que é espiritualidade é mas às vezes a gente acha que espiritualidade é só uma coisa voltada ao espírito alimentação da alma um relacionamento com Deus uma dimensão assim meio muito voltada para a transcendência quando na verdade a espiritualidade é uma síntese é um conjunto de expressões da vida que se relaciona com Deus no culto na adoração na liturgia na leitura da palavra na oração mas também na vida concreta fazendo a experiência de Deus a experiência de Deus na concretude da vida no meio da família da sociedade quando dizia o Papa Paulo VI a política é a maior expressão de caridade que existe fazer política significa isso também enfim nesse sentido a espiritualidade ela reflete isso ela reflete uma vida voltada para obedecer a Deus não só olhando para o alto mas contemplando a realidade de Deus presente nas pessoas e também na natureza a gente poderia até dizer isso é uma espécie de elaboração nossa aqui da Amazônia que existe uma espécie de espiritualidade amazônica quer dizer nós temos condições suficientes para vivenciar isto aqui por todo esse clima esse ambiente que nos envolve dessa bela natureza que é o contato podemos dizer direto o toque físico corporal etc em relação aquilo que Deus criou a campanha da fraternidade de 2007 falava muito bem isso quando Deus criou a Amazônia ele viu que era bom se dizia lá Amazônia portanto seria um pouco esse dedo de Deus na obra da criação e chamando a todos nós para como Adão e Eva cuidar dele então isso é espiritualidade pura a espiritualidade não é algo descolado da sintonia que a gente deve ter com toda essa criação um outro elemento que acho que poderíamos também aprofundar e aqui vai para o professor Fernando só depois uma questão você falava de espiritualidade mas a teologia também ela se preocupa com isso a questão teológica ela está envolvida com essa história os teólogos ultimamente a gente tem trabalhado muito isso e até criaram um termo novo podemos dizer nessa questão da elaboração teológica que é a ecoteologia tem até um livro que está saindo sendo publicado exatamente para tratar e nos fazer compreender como parte da criação de Deus tem ligações inseparáveis com a própria realidade humana essa relação da fé com a ciência a ciência voltada mais para a preservação disso tudo e também toda esta preocupação esses elementos essas pesquisas que são feitas em cima de todo esse processo da degradação das consequências e tudo a relação fé e ciência tratando especificamente do meio ambiente eu diria que o Papa foi muito feliz na Laudato Si quando ele desmistificou essa falsa polêmica que existe entre a ciência e a fé se você primeiro porque ele enfrenta o problema dizendo que o planeta tem limite e o homem está espremendo o planeta de tal forma que está ficando meio que incontrolável e ele passa a usar os argumentos até das cúpulas ambientais inclusive criticando porque elas não conseguem dar uma solução para os problemas globais do planeta e faz com que toda essa problemática da fé ganhe base na ciência para você poder compreender que é necessário que o homem compreenda os limites da sua ação que ele tem que buscar o reto uso do poder que o mercado não pode ser aquele que vai resolver todos os problemas que a água é limitada que os recursos naturais eles são finitos e você precisa ter a responsabilidade ou seja ele está dando um recado claro o homem não está acima das outras criaturas ao contrário ele faz parte desse processo e ele tem que exatamente cuidar da criação essa é a grande tarefa que foi colocada para o homem no sentido de resolver esse problema então essa essa falsa polêmica que sempre existiu e que muitas vezes ela foi supervalorizada entre fé e ciência eu acho que ela começa a se desmistificar com a laudato sim esse para mim é um outro aspecto importante que nós temos que e a campanha permite isso porque você tratar de biomas você trata de conhecimentos que muitas vezes não são tão simples de você assimilar da população assimilar mas ele envolve os aspectos da fé que permite com que você compreenda a necessidade de na vivência do dia a dia dos povos do seu cotidiano poder desenvolver e melhorar a criação Cid então complementando aquilo que eu falava antes isso que o Fernando falou o que a gente poderia dizer assim sem chavões mas na verdade a leitura da laudato do papo Francisco ele vai dizer exatamente ser uma mística o ser humano não muda nada ser uma mística o ser humano não muda suas atitudes então por isso a laudato se agampanha na fraternidade ela propõe essas atitudes eu diria assim lendo transversalmente o texto com a laudato se aquilo que o papo aberto de vocês falava nas suas mensagens nós podemos ter atitudes de respeito pela obra criada a gente nesse sentido precisa de uma certa forma voltar a São Francisco quando ele dizia que toda obra criada é irmã nós somos irmãos das coisas que Deus criou aliás aqui no documento da igreja na Amazônia de 1997 os bispos diziam assim a igreja é irmã da criação então essa dimensão do respeito que é muito significativo a veneração tem um texto que diz assim uma folha de árvore possui e guarda uma grande sabedoria uma folha de árvore imagine uma árvore inteira imagine uma floresta então por isso de fato os pássaros as coisas criadas elas tem uma sabedoria são veículos de sabedoria que de fato nos fazem ter essa atitude de veneração e a dimensão de comunhão com as coisas essa dimensão da adoração a atitude de adoração para nós percebermos que o cosmos tudo é obra de Deus exige uma aproximação contemplativa de louvor como a gente canta lá em Daniel e nos salmos promove a dimensão litúrgica oculta a Deus tem até um canto que revela isso escondido tu estar no meio da floresta um canto que todo mundo canta por aí e nesse sentido de fato a gente poderia até aqui criar uma identidade nova eu diria até uma espiritualidade nova que nos levasse também não só adorar a Deus dentro das nossas igrejas com todo o respeito que a gente tem pelo espaço sagrado mas adorar a Deus também nessa realidade que está aí precisa ser cultivada precisa ser cuidada como Deus nos pede de apelar em que o tempo será a natureza é exatamente a maneira também como Jesus lidava com a natureza olhar os lírios dos canos os pássaros do céu os pássaros dos céus Deus não permite que caia a Roma nada dele sem que nós estamos tão envolvidos num turbilhão de coisas do dia a dia que acabamos um pouco perdendo me parece essa dimensão da adoração e de parar para olhar em volta e para ver tantas coisas boas que Deus fez para nós exatamente eu creio que aquilo que nós estamos falando aqui ele vem ao encontro daquilo que a igreja celebra nesse tempo da quaresma a quaresma é esse tempo extraordinário para a gente perceber o nosso relacionamento com Deus e como pede essa dimensão penitencial voltar novamente para Deus para os caminhos de Deus mas esse caminho ele passa também pelo relacionamento com o irmão uma conversão humana e a campanha da fraternidade nos propõe isso sugere isso uma verdadeira convenção ecológica também e a campanha da fraternidade claro que nos impulsiona para fazermos alguma coisa não basta só refletir e tal mas o que fazer diante dessa relação o que estamos fazendo Fernando então eu entendo a formação primeiro de leigos e leigas é fundamental para que possam ser multiplicadores desse processo ou seja eu falei no início que o tema ele é complexo porque se trata de características que envolvem vegetação solo clima mas de povo de gente que está ali que é sofrida que tem feito garantir resistir a floresta em pé que tem enfrentado toda sorte de pressão nesse modelo concentrador nesse modelo explorador que acaba destruindo fazendo com que haja o pecado da criação desassociando o homem da criação e aí é fundamental é fundamental que haja a formação é fundamental que haja ação mas eu diria mais é necessário que as pessoas possam fazer gestos gestos concretos que é o dia da é disso justamente que vamos tratar no terceiro e último bloco nós vamos então para um breve intervalo e voltamos com e vamos voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem lembrando se você quiser participar pode participar através do WhatsApp 8802 34 fica ligado aí que nós vamos voltar com o último bloco do Pensando Bem falando sobre a campanha da fraternidade com o Monsenhor Cid e o Professor Fernando voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando hoje sobre a campanha da fraternidade de biomas brasileiros e a defesa da vida está conosco o Monsenhor Cid que é coordenador de pastoral da arquidiocese de Belém e o Professor Fernando Maia mestre em meio ambiente lembrando que você pode participar conosco através do WhatsApp 8802 34 não é para fazer ligações mandem mensagem de texto aos nossos convidados que eles irão responder também você pode sugerir temas para o Pensando Bem através desse mesmo contato Padre Bruno Cid e o Professor Fernando a quem se destina a campanha é só para os católicos? não é bom esse tema é um tema transversal de uma certa forma universal universal ele preocupa a academia ele preocupa os governos é um tema que é tratado e deve ser tratado enfim o parlamento todos os auditórios e fóruns porque é uma questão e isso já vem sendo discutido já há muito tempo tem fóruns internacionais e também lógico nesse plano religioso eu diria que é um tema que é de respeito também às outras expressões de fé cristã portanto aqui tem uma aproximação ecumênica e também com as outras expressões religiosas que não tem a fé cristã como paradigma mas de uma certa forma tudo isso toca as outras religiões então de fato isso é um tema aberto que pode e que pode e a gente percebe que é uma preocupação realmente dessas expressões de fé que não são nossas que existem muitas ações desenvolvem ações e sentidos padre eu vou mais além além de tudo isso que o Monsenio já falou é uma preocupação para a nossa geração mas para os nossos filhos para os nossos netos para os nossos bisnetos ou seja a grande preocupação que o Papa Francisco tem tratado é exatamente a responsabilidade que nós temos que ter com as gerações futuras o que nós estamos fazendo que planeta que bioma Amazônia nós vamos deixar para essa para essa para essa nova geração e que ela precisa compreender para isso eu entendo que é necessário que nós façamos formação é necessário que se busque desenvolver o tema é necessário que você faça seja na pastoral seja nos movimentos seja na igreja seja fora da igreja seja nos diversos espaços em todos os níveis nas escolas nas escolas e para isso tem um material o próprio manual da campanha trabalha isso seja na própria via sacra agora que se aproxima nas vias sacras usando a temática usando a piedade cristã isso tem vários momentos que nos permite trabalhar essa campanha porque ela é profética ela é atual ela é contemporânea nós precisamos enfrentar esse problema juntos a arquidiocese sempre escolhe um gesto concreto dentro da temática que tem uma abrangência muito grande um gesto concreto que manifeste esse compromisso específico pode colocar um pouco o que a pediose está pensando nesse sentido o gesto concreto da campanha da fraternidade cada ano ele é discutido nesses encontros de estudo da formação geralmente são três dias vejo o caio agir no terceiro dia a gente pede para as pessoas que participam assim como a gente pode concretizar a campanha eu lembro que na na formação que nós fizemos nós fizemos uma parte aqui no centro da capital nós fizemos uma parte na área metropolitana e também desde o ano passado este ano fizemos na área das ilhas no ano passado a gente fez lá em Coraci para contemplar as ilhas ali de frente de Belém este ano foi aqui no Baixo Acará é uma manhã toda lá de reflexão e as discussões foram muito interessantes e é interessante ver como esse povo das ilhas já tem um cuidado com essa questão sobretudo essa questão do lixo do trato com lixo toda a lixarada de Belém vai para as ilhas talvez eu fui lá no Marajó e lá no Marajó na ilha do Marajó do outro lado da Baía do Marajó tem lixo jogado aqui em Belém para vocês terem uma ideia de como de fato a falta de cuidado que nós temos aqui ela repercute em outros ambientes e outros meios e então saiu ali algumas propostas como ele falava da formação de um grupo de estudo para ir nas paróquias para discutir continuar a discutir esse problema era como se fosse formação de agentes para levar as bases essa discussão fornecer multiplicar esse material que a campanha da fraternidade produz uma campanha de conscientização que deve ser feita não só nesse tempo da campanha ou da quaresma e também promover ações conjuntas com esses outros associações e grupos como está acontecendo lá em Marituba enfim e depois aqui discutindo em nível de clero dos conselhos que o nosso sacerbispo tem foi escolhido assim a uma proposta de todo o dinheiro arrecadado no domingo de ramos que vai ser arrecadado nas coletas ele seja aplicado na chamada pastoral das ilhas que é uma área missionária da arquidiocese de Belém que cuida exclusivamente desse entorno aqui da Belém continental e que já tem um trabalho muito bem feito um trabalho pastoral muito bem organizado a gente lembra de Dona Teodoro que assumiu isso agora do Irineu tem um grupo de gente que trabalha nessas ilhas com os párocos irmãs e leigos e a ideia era assim de pensar talvez uma espécie de um local uma espécie de um centro que pudesse estudar pudesse entender melhor toda essa problemática da vida insular aqui de Belém pudesse formar pessoas a gente para agir nesse meio conscientizando as pessoas não só nas ilhas mas também na parte insular e fazendo junto com isso lógico o trabalho de evangelização hoje muitas vozes se levantam em defesa do meio ambiente qual a força que essas vozes tem no sentido de estancar esse processo de degradação se tem que perspectiva se tem realmente de estancar esse processo de degradação eu lhe diria que padre que o movimento ambientalista ganhou um grande aliado o Papa Francisco porque me parece que o movimento ambientalista ele estava em algumas encruzilhadas você afirmar que todo o planeta sofre uma degradação é uma coisa mas ele mais contundente dizer que aqueles os dispossuídos a população mais sofrida sofre mais é completamente diferente quando ele afirma que tudo está conectado tudo está interligado e vai mais além que o homem não está acima da criação ele é parte integrada que ele é responsável me parece que isso faz com que se trabalhe essa consciência que já vem já vem de pelo menos quatro papas já vem tratando disso muito antes dessa temática ganhar mídia ganhar toda essa repercussão e um ponto que eu considero fundamental o tempo para encontrar soluções globais ele está se esgotando de tal forma que você precisa compreender que você tem que resolver seja no seu local de trabalho seja nos seus espaços seja no seu quintal da sua casa você pode fazer alguma ação concreta que permita com que a gente possa nos relacionar com a criação nos relacionar com o próximo e nos relacionar e fazer com que essa criação possa ser guardada sim você falou ainda pouco da questão do lixo eu posso fazer alguma coisa e devo fazer alguma coisa no meu pequeno no meu pedaço mas tem que haver também uma uma ação integrada com o poder público hoje estamos percebendo o quanto há descompasso entre aquilo que é o desejo de todo mundo mas que não encontra ressonância num poder público muitas vezes tão distante dessa preocupação correto? é o desafio está exatamente aí a própria campanha já trata disso que tem que retomar a campanha do ano passado porque ela está inconclusa do ponto de vista da política municipal de saneamento básico então tudo isso tem relação quando você trata do problema do lixo ele envolve o controle de vetores ele envolve o problema da água que está relacionado com as doenças que vão que são transmissíveis pela água ele envolve toda a problemática da insalubridade dos problemas das mazelas sociais que tem então sem dúvida quando nós falamos do bioma Amazônia nós temos também considerar que parte considerável da população mora na cidade no meio ambiente urbano então 80% da população então os problemas estão concentrados na cidade e é exatamente aqui que tem que enfrentar olha o Reginaldo lá do Bengui lá da Pissarreira faz a seguinte pergunta ele trabalha com sucataria faz recolhimento de material ele pergunta se essa atitude dele essa iniciativa contribui também para ajudar o meio ambiente eu não tenho dúvida nenhuma ao contrário você teria que pensar exatamente na reciclagem você tem que pensar em criar cadeia você tem que fazer com que empreendedores compareçam para que possa desenvolver uma economia solidária que você possa ir para além do plástico mais o vidro já tem o papel mas buscar formas com que você reduz o lixo e você possa reciclar resolvendo o problema do lixão porque ele chega uma hora que ele satura não é à toa que ele saiu do aurá e foi virar um problema em um município vizinho que é Marituba Cid sem dúvida eu creio que essa questão ela passa por atitudes pessoais em primeiro lugar é ter essa consciência das coisas porque às vezes não adianta só ter talvez uma política que envolva e se a pessoa lá dentro da sua casa já não faz a seleção do lixo é questão do governo aí joga a questão para fora de casa e cria um problema para os outros um problema social então na verdade eu creio que essa mudança que a gente quer de todo mundo inclusive dos empresários e tal começa na verdade por atitudes pessoais alcança a família o bairro e a sociedade como um todo acho que é bom e importante a gente alimentar essa discussão e continuar com ela exatamente porque também tem isso não é Bruno que às vezes a igreja é acusada em primeiro lugar de não se meter nessas coisas se não é problema da igreja que é o que é inverídio o que é completamente fora de compreensão em segundo lugar ninguém aqui está sendo contra qualquer o desenvolvimento econômico ninguém está sendo contra que a natureza ela seja cultivada no sentido econômico agora o que a gente não pode aceitar de fato um desenvolvimento que destrua a natureza que destrua junto com ela o ser humano mas para usar uma expressão que surge dentro dessa ciência digamos é uma economia realmente que tenha um diálogo com a ecologia que tenha a preservação dos direitos podemos dizer que a floresta tem direitos assim como o ser humano aliás essa é uma expressão que eu vi quando eu fui lá em Porto Velho eles usam uma expressão muito interessante é a florestania um neologismo que surgiu nesse contexto para que e eles realizam coisas lá interessantes desenvolvem alternativa de produção nessa perspectiva de uma economia popular ajudando a incorporar tecnologias que favoreçam de fato uma agricultura em colaboração com a natureza e que respeite a natureza e é possível fazer isso essas experiências de economia de comunhão economia solidária são experiências que levam em conta justamente esse equilíbrio me parece sem dúvida acho que aí nesse sentido que eu creio que a palavra não é uma economia de destruição lógico e não se pode concordar com isso acho que a economia solidária economia saudável e justa ela não destrói nem o ser humano e nem exclui desculpe não destrói a natureza nem exclui o ser humano ok tem uma perguntinha aqui que vem lá o pessoal do Benguita participando direto aqui lá o Pereira do Nosso Franco perguntou o seguinte o que fazer com a população que joga lixo por exemplo em frente às calçadas eles estão exemplo em frente ao movimento de Emmaus que praticamente segundo ele aqui está vendo um verdadeiro lixão um acúmulo intensivo de lixo naquela faixa toda praticamente um quarteirão ele pergunta esse tipo de iniciativa porque a população age dessa forma se o poder público deveria intervir de que forma para que o equilíbrio do ambiente pudesse nós temos 3 minutinhos rapidinho bem aí nesse caso eu entendo que aí tem um pouco de consciência ou da falta de consciência porque tem que associar o papel do poder público na coleta normal regular e tudo mais mas também muitas vezes a gente vê eu já vivenciei já verifiquei isso algumas vezes é passar do caminhão do lixo e logo a seguir o cidadão joga o lixo na rua quer dizer atrás o caminhão vai passando o pessoal jogando atrás é um problema isso aí é uma questão de consciência mas mais do que isso o poder público também tem que ter um papel de fazer educação ambiental de conscientização as escolas cumprir esse papel para que essa geração que está enfrentando esse problema e que está vendo no dia a dia como é que está a nossa cidade o que viveu aí uma quantidade de lixo insuportável ou um lixão lá possa tentar resolver é sentar pessoas de bens cristãos não cristãos e tentar mais um segundo para as suas considerações finais que estavam chegando no final do nosso programa a mensagem final eu queria dizer para aquele meu irmão e minha irmã que é católico não católico cristão que seja generoso no dia da coleta porque ela vai compor o fundo nacional de solidariedade para que se possa pensar em projetos concretos para que se desenvolva desenvolva e que essa campanha ela continue e ela tenha êxito porque para nós a vida é um valor fundamental e sem dúvida nós temos que tocar um minuto para você fazer as suas considerações finais essa questão ambiental a questão ecológica é a grande batalha da nossa vida neste século porque se continuar assim se a gente não tiver essa consciência a gente vai como sei lá que está mergulhado dentro do lixão com o pessoal de marituba que sente as consequências do mau uso dessa questão e essa é uma questão que envolve toda a sociedade não é só o governo só as políticas públicas mas a nossa consciência de lidar com essas coisas e a gente lógico fala muito do lixo que é o problema diário cotidiano e caseiro mas tem toda a Amazônia para ser cuidada a grande preocupação do Papa é como ele já dizia o que nós vamos deixar como herança para gerações futuras então por isso preciso criar uma consciência contra a destruição alternativas para viver e conviver entre nós como seres humanos mas entre nós com a natureza e nesse sentido nós como pede o Papa somos guardiãs disso tudo deixar de fazer esse trabalho omitir-nos porque como igreja ou como a minha fé não diz nada a isso de fato é um grande pecado original Deus criou a natureza e o homem na natureza o ser humano para cuidar dela e nós precisamos resgatar essa dimensão do jardim que Deus criou para que nós pudéssemos viver felizes para que nós pudéssemos viver totalmente plenamente realizados nessa ampla sintonia entre ser humano e todos os seres criados nós queremos então agradecer imensamente a participação dos nossos convidados professor Fernando Monsenhor Cid agradecer também os nossos ouvintes o Pereira e o Reginaldo pela participação aqui no Pensando Bem Lembramos que o Pensando Bem agora é ao vivo e nós podemos contar com a sua participação através do WhatsApp que já aparece na sua tela 8802-3444 para você mandar sugestão de próximos temas para o Pensando Bem nosso muito obrigado até a próxima